Hoje a noite é dela Eu só quero dançar, beber e curtir Se a fim de semana eu saio de casamento Eu espero uma balada, quero nem saber De santo 15 e vestido do lado De um camarada só pra ser bebê Eu peguei ele e me olhando De um jeito de rato de olho pra me seduzir Sou riso perfeito, rogito, safado Moleque, beleza, te quero pra mim Assim, eu vou me apaixonar Garoto, quando tu olha pra mim Te sinto seu corpo e meu corpo Então faz assim É mais uma noz que tem que largar ela E hoje eu vou descer e subir Hoje a noite é dela Eu só quero dançar, beber e curtir E hoje eu vou descer e subir Hoje a noite é dela Eu só quero dançar, beber e curtir Eu só quero dançar, beber e curtir Hoje a noite é dessa